Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre o fundo ETF da BlackRock de Bitcoin. Do Bitcoin não é fundo futuro, é fundo presente do Bitcoin, e que isso pode indicar um aumento explosivo do valor do Bitcoin. A gente não sabe se vai acontecer, mas pode acontecer. Mas também uma ameaça enorme ao Bitcoin, que é o poder que a BlackRock pode ter a partir disso de pressionar as pessoas a adotar políticas que ajudem a auditagem do governo, que ajudem o governo a controlar o Bitcoin. Vamos entender esse assunto porque uma das coisas que parece que está por trás dessa ETF que a BlackRock está querendo fazer é justamente aquele grupo de pressão. Lembra do Change the Code, o pessoal que queria que o Bitcoin adotasse o POS? Eu já falei pra vocês, o POS é a morte de criptomoeda. A criptomoeda com POS não funciona, ela vira uma moeda estatal. Então vamos entender o que está acontecendo aqui, quais são os riscos que existem aqui. Essa notícia foi sugerida por Edersena, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a BlackRock, todo mundo conhece, é um desses fundos trilionários que tem por aí, que investem em um monte de coisa, um monte de empresas, terrenos, imobiliária. Os caras investem em tudo, tem um patrimônio enorme e com isso acabam tendo um poder muito grande. Você pode pensar assim, mas caramba, quem é que está por trás disso daí? Quem é que investe, que bota o seu dinheiro na BlackRock? E a verdade é a seguinte, a maior parte desse dinheiro são fundos de pensão, são coisas do próprio governo americano que acabam alimentando esse monstro, que acaba tendo um poder enorme no mercado. Porque onde ele decidir botar o dinheiro dele, vai ser abençoado, vai ter realmente muito crescimento e coisa e tal, muito dinheiro sobrando. Se ele ameaça tirar dinheiro de determinada área, também é preocupante. Existem uma meia dúzia de fundos desse tamanho, a BlackRock é a maior delas, mas tem outras empresas grandes também, a Vanguard, outros fundos também muito grandes. Mas a preocupação é essa, né? Vocês sabem, o Bitcoin deu até uma subida, né? Tinha caído com aquelas ações todas da SEC e agora subiu de novo, excelente notícia isso. Mas subiu, segundo algumas pessoas, justamente devido a essa notícia de que a BlackRock faria um ETF, um fundo indexado ao valor do Bitcoin. Ela teria pedido isso ao SEC, né? A SEC que é a autoridade de valores imobiliários lá dos Estados Unidos, né? Bom, você pode pensar assim, caramba, mas que diferença faz você ter uma ETF nesse caso? Por que você não compra direto o Bitcoin, né? E, bom, a verdade é a seguinte, isso é um fato, né? No caso do Bitcoin, não vale a pena você comprar uma ETF. Se você quer investir em Bitcoin, você compra Bitcoin. Mas qual que é o lance aqui? O lance da BlackRock ter um ETF é que, para o pessoal mais antigo, o pessoal que está acostumado a operar em bolsa de valores, e que tem um monte de gente com muito dinheiro nesse mercado, né? Tem gente que tem muita grana aí, inclusive a própria BlackRock, vários outros investidores aí tem muito dinheiro também. Para esse pessoal, eles se sentem mais confortáveis comprando ETF do que comprando o Bitcoin em si. Para a gente que é tecnológico, que sabe como o Bitcoin funciona, isso não faz sentido, porque você compra e bota na sua carteira. Pronto, acabou, não precisa fazer mais do que isso, né? Mas, enfim. Tem outras coisas também, tem outras vantagens também, tá? Você pode usar esse ETF para fazer um índice conjugado com outras coisas, então você pode fazer um fundo que investe uma parte em Bitcoin, uma parte nisso, uma parte naquilo. Enfim, ajuda em algumas coisas, digamos, uma interface entre a velha rotina de investimentos e o mundo das criptomoedas, né? Então, certamente, isso tendo sucesso, então é importante notar, a BlackRock, ao longo dos últimos 10 anos, ela pediu para abrir 256 ETFs de várias coisas aí, e todas as 256 foram aprovadas, mas pode ser que essa seja a primeira negada pela SEC, né? O ponto é, é o que eu falo para vocês, a BlackRock é muito poderosa, então quando ela faz esse tipo de coisa, ela joga para ganhar. E muita gente fica até pensando, né? Até surge aquela hipótese, assim, será que a SEC fez aquela atrapalhada toda com a Binance e com a Coinbase, né? Que foi uma lambança que eles fizeram ali, né? Porque acusaram as empresas sem ter uma coisa certa, esse negócio do que é valor mobiliário, o que não é, a coisa e tal. Então, deu a impressão mesmo de ter feito isso para sacanear as empresas, se não era justamente para jogar o Bitcoin para baixo, justamente porque agora que, vamos supor, vamos imaginar, que a SEC conceda essa ETF para a BlackRock, vai começar com o valor lá de baixo, né? É sempre bom, porque você começa a crescer rapidamente, né? Então, existe sim essa possibilidade desse tipo de coisa ter sido uma jogadinha deles. Não sabemos. A gente nunca tem certeza disso. Sempre é suposição, né? Então, a questão toda é essa. Do ponto de vista de quem tem Bitcoin como a gente, ótimo. Quanto mais subir, melhor ainda. Não tem... Não estou reclamando, não. Ah, mas é ETF. O pessoal é globalista, não sei o que. Meu amigo, mas vai estar subindo o valor do Bitcoin. Que ótimo. Vai estar crescendo o valor que a gente tem, né? Então, no final das contas, é uma coisa que pode ser revolucionária. Mas tem risco. Tem risco, tá? O primeiro risco que tem aqui é aquilo que eu falo para vocês. Eu não gosto quando esses investidores institucionais compram muito Bitcoin. Por quê? Porque eu quero que o Bitcoin funcione como uma moeda. Eu quero que as pessoas comprem Bitcoin. Não que grandes investidores, grandes fundos comprem Bitcoin. Esse pessoal não é o público-alvo do Bitcoin. O público-alvo do Bitcoin são as pessoas que vão comprar para... Botar Bitcoin para comprar aqui, comprar ali, coisa e tal. Ao contrário, se o Bitcoin começar... Quando começa a subir muito o valor do Bitcoin, as pessoas param de pagar as coisas em Bitcoin, né? Porque, lógico, você guarda o Bitcoin, né? Eu vou pagar em real, né? Enfim, isso é um risco para o Bitcoin, esse pessoal entrando. É assim, é meio esperado, né? De quatro em quatro anos, o Bitcoin tem lá o ciclo dele. Então, deve ter um ciclo de subida agora. Certamente, o pessoal da BlackRock não são bobinhos. Eles sabem o que está acontecendo, eles sabem que isso vai acontecer. Então, eles já estão se preparando para lançar o ETF deles agora. Ainda ajudaram, pediram ajudinha para a SEC para jogar o valor do Bitcoin para baixo, para eles começarem a coisa lá embaixo. Enfim, agora a grande questão é essa. Existe um outro risco que é muito grande, né? Se você ver aqui, continua o diretor da SEC defendendo a repressão a criptomoedas, porque, segundo ele, o etos é de descumprimento de regras. Exatamente, você está certo. A criptomoeda é uma resposta ao governo que só cria regra que beneficia o próprio governo e sacaneia o resto da sociedade. Então, sim, é isso mesmo, é para isso que serve o Bitcoin, para desrespeitar o governo. Se fosse para ter, é o que eu falo sempre, o único valor da criptomoeda é ela desrespeitar o governo. Por quê? Se você disser assim, ah, não, mas o Bitcoin é rápido de pagar. Beleza, o governo pode fazer mais rápido ainda. O governo brasileiro fez o Pix. Olha só, o Pix é fantástico, você concorda comigo, você já usou o Pix, você sabe como é que é? Paga no instantinho, funciona e coisa e tal. Ah, mas é mais barato o custo de transação. O Pix é de graça, cara, você faz Pix e não paga nada. Qualquer outra qualidade que você encontrar numa criptomoeda, pode ter certeza. O governo tem dinheiro, tem cafunfo para fazer um negócio ainda melhor com o suporte dele. Então, esquece, o único valor que tem em criptomoedas é, olha só, legal o Pix, bacana o Pix, mas olha só, fica minhas informações todas lá no Banco Central. E o Banco Central fica emitindo dinheiro para bancar o gasto do Lula aí. Então, está desvalorizando essa moeda. Então, é isso daí. Eu não quero contato com moeda estatal. Eu quero uma moeda que eu saiba o valor dela. Aí sim, aí você viu o valor do Bitcoin. É justamente estar fora do Estado, né? Enfim, a SEC pode continuar batendo aqui nesse negócio, pode continuar tentando derrubar o Bitcoin. Vamos ver como é que vai ser isso daí. E um temor que o pessoal tem é justamente o seguinte. Imagina o seguinte futuro. A BlackRock agora lançou o ETF que é um sucesso danado. Bitcoin está 200 mil dólares, Bitcoin. Um milhão de reais o Bitcoin. Olha que maravilha, né? Bom, bacana, todo mundo festejando e coisa e tal. Mas, para o Bitcoin chegar nesse valor, a própria BlackRock comprou um bocado de Bitcoin. A maior parte dos Bitcoins agora está na carteira dela. E aí, ela fala o seguinte, olha só. O problema é o seguinte. Eu gostei muito do Bitcoin. Funcionou muito bem. Mas eu quero agora controlar isso. Eu acho que o POW é muito ruim. Atrapalha o meu ambiente. Eu quero o POS. Mas um POS feito pelo governo. Porque o governo vai controlar direitinho para não ter fraude. Se alguém tentar lavar dinheiro, não vai deixar. Ah, e coisa e tal. Aí você fala assim, ah, porra, sacanagem isso. Ninguém vai querer isso daí, né? A vantagem do Bitcoin é isso. É código aberto. A BlackRock pode fazer um spin-off. Pode fazer um branching do Bitcoin. E criar o, sei lá, Bitcoin BlackRock. O Bitcoin Black. Sei lá. Criar uma outra moeda que vai ser POS. Que vai ser de acordo com tudo que o governo quer. E coisa e tal. E aquele negócio. Aí você fala assim, não, beleza. Mas eu não vou aceitar isso. Eu não vou trocar os meus Bitcoins. Eu vou continuar usando o Bitcoin tradicional. Só que aí para para pensar. O que a BlackRock vai fazer? Ela vai despejar todo o Bitcoin tradicional que ela tem. Porque lembra, quando você faz um fork, né? Quando você faz um branching do projeto. Você divide o Bitcoin. Você passa a ter a mesma quantidade de duas moedas. Então, ela comprou o Bitcoin para caralho. Ela pode comprar muito Bitcoin. Ela tem muito dinheiro. Então, ela comprou muito Bitcoin. Mas muito Bitcoin mesmo. Então, ela está com as duas moedas. No momento que ela fez o fork. Ela vai ter o Bitcoin Black dela lá. Que ela fez. Que é POS. Que é todo sanitizado pelo governo. Tudo aprovado pela SEC. Coisa e tal. E você vai ter o outro Bitcoin. Que é o Bitcoin velhão. Esse POW. Que o governo não gosta. Coisa e tal. E aí, o que a BlackRock vai fazer? Ela tem essa quantidade grande. Ela vai vender todos os Bitcoins dela. Do Bitcoin antigo. E aí, o Bitcoin que estava valendo 200k. Vai voltar para 20k. E muita gente vai ficar tentada. Da mesma forma. A migrar para o novo Bitcoin. O Bitcoin Black. Coisa e tal. E ficar do lado da BlackRock. Por quê? Porque simplesmente ela tem o valor. Ela tem grana para bancar o valor da moeda. Entendeu o problema? Seria um ataque ao Bitcoin. Um ataque monetário mesmo. De comprar o valor da moeda. E jogar todo mundo para lá. E isso pode ser um problema. Isso pode ser um risco grande para o Bitcoin. Porque pode acabar com a síndrome do fork perdedor. Ou seja, o Bitcoin fez um fork e o lado perdeu. E o lado que perdeu é justamente o lado POW. O lado POS. Que a BlackRock produziu. Bancou ali com o negócio. Ganhou. Porque vai estar com valor alto para caramba. Isso é um problema. Isso é uma ameaça sim ao Bitcoin. Eu vou continuar usando o Bitcoin. Eu acho até bom. Porque como eu falo para vocês. Eu acho que o que eu gosto do Bitcoin. Eu não gosto de investidor institucional. Esse pessoal. Ah, Michael Saylor. O pessoal fica falando. Nossa, que bom que o Michael Saylor. Eu não. Eu não quero investidor não. O Bitcoin quem tem que comprar é povo. É gente. Não é investidor. Investidor não interessa. Não ajuda. Porque Bitcoin é moeda. É para ser usado. Enfim. Então eles vão. Mas não tenha dúvida. Muita gente quer investir em Bitcoin. Então isso vai ser um dilema realmente. Isso pode ser um ataque bastante sério ao Bitcoin. Vamos ver o que vai acontecer. Eu já tenho meu caminho definido. Mesmo que eu seja o, entre aspas, lado perdedor. Eu prefiro perder com a ideia certa do que ser o ganhador. Até porque a minha visão é que esse Bitcoin que vai estar atrelado ao governo não vai ter muita utilidade depois disso. Ou seja, vai ficar com valor alto durante um tempo. Mas vai ter uma hora que a própria BlackRock vai perceber que é melhor o Pix do que isso aqui. Já que é uma moeda que o governo mete o bedeiro em tudo. É melhor usar o Pix de uma vez. Ou lá nos Estados Unidos é FedEx. É FedNow. É FedNow. Ou que seja lá nos Estados Unidos. Então assim, não tem sentido de ser essa moeda. Vai acabar assumindo. O Bitcoin não. O Bitcoin POW, o Bitcoin raiz mesmo, vai continuar por quê? Porque ele continua tendo a característica importante de uma criptomoeda que é ser contra o governo. Então vamos ver. Vai ser uma montanha russa interessante que vai acontecer aí nos próximos meses. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.